Bom dia, hoje continua a nossa aventura e já já estão indo, estou indo tomar café da manhã e já já estou indo para o aeroporto para pegar o nosso voo para Atenas, é isso aí e essa é Dubai Quanto peso Para os fãs de Starbucks, em árabe para vocês Próxima parada, Atenas Agora sim, partiu, Gracia Bom dia 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 Agora já estamos embarcados no avião e pronto para ir para a Grécia, Atenas e Atenas Bom dia 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 A gente já se instalou, tá conhecendo o lugar, agora a gente já sai pra comer, são 7h40 da noite, eu acho. A gente vai procurar um lugar pra comer e depois voltar pra casa sentado, que a gente chama ele pra casa. A gente vai procurar um lugar pra comer e depois voltar pra casa. A gente vai procurar um lugar pra comer e depois voltar pra casa. A gente vai procurar um lugar pra comer e depois voltar pra casa. A gente vai procurar um lugar pra comer e depois voltar pra casa. Gente, a gente é completamente apaixonado, tá lindo, tá frio e era tudo o que a gente queria, sério, estamos apaixonados nesse lugar. É, 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 é. É, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Tom, come o negócio. Come. Tu não comeu. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. Acrópole! Acrópole! Acrópole lá em cima Parece um papel Galeria Acrópole É muito lindo! Muito! Não dá pra ver a Acrópole daqui não, né? Só de baixo Não, dá não Aqui é muito lindo Esse aqui é um aquecedorzinho Olha o que a gente achou Que delícia! Gente, que coisa linda essa noite, tá? Maravilhoso Acrópole de pertinho De pertinho assim, né? Olha, tem mais ruínas aqui As ruínas bíblicas Aí galera As ruínas bíblicas aqui, ó Olha o próximo Paulo Passou por aqui, ó Uau! Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada que a gente viveu De milhões de horas de viagem Até aqui em Atenas E a gente vai ficar aqui hoje Dia 21 E amanhã é dia 22 Amanhã a gente tem o dia inteiro pra curtir aqui A gente vai... Vou tentar gravar o dia de amanhã também Mas é isso! Até o próximo vídeo! Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo E até a próxima! Tchau!